Olá pessoal do YouTube, Paulo Engenheiro do Interior, vamos lá ó, tá uma cantoria lá na minha agrofloresta, as galinhas, parece que todas elas botaram ao mesmo tempo, então vamos recolher lá antes que elas comam os ovos, né, porque essas galinhas estão sem vergonha pra quebrar os ovos, aqui ó, os pintinhos, ó, estão aqui curtindo com a mamãe, ó, e esses quatro branquinhos parece que puxaram a mãe e o galo aqui, né, o Chiquinho, são branquinhos, já estão empenando, elas ficam em cima dessa, desse sumidor, daqui a pouco eles caem lá dentro. Eu solto durante o dia eles aí, que eu tô treinando a água que ficou em cima da capa da piscina. Eu tava planejando pra transferir esse galinheiro pra lá hoje, ó, mas choveu essa noite aqui, choveu até forte, tá muito barro, então vou adiar. O que vocês tão fazendo aí, hein, todo mundo empuleirado aí, hein, o que vocês tão fazendo? Vamos descer, vamos descer, vamos descer, desce, 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 deve ter três ovos aqui, ó, três ovos. Deixa eu ver se tem mais, tem uma galinha ali embaixo. Vamos sair daqui? Vamos? Aqui não é só ser aquela de baixo, na mãozinha, tá tudo moiado, tem que levar pra um lugar mais pro terrível. Essa aí tá querendo entrar no ninho, pra voltar. Tá aí, essa aqui é a rotina, ó, vem aqui, enquanto não tiverem lá, eu não posso arrumar isso aqui. Agora essa aí tá querendo entrar. Isso aqui ficou muito, ficou inclinado e a chuva acaba batendo bem de frente, então eu vou ter que refazer esse ninho, esse condomínio de ninho aí, pra poder proteger elas melhor. Choveu bastante essa noite aqui, tá bem molhada a terra, ó. Só que a natureza agradece, né, a chuva vinda. Tá bem bagunçada aqui minha água floresta. Eu estive assistindo uns vídeos aí do canal CPEAS, que tiver interessado, né, vou até colocar aqui na legenda o nome do canal do YouTube. Uns vídeos muito bons sobre água floresta. Vale a pena assistir. Hoje, o rapaz explica muito bem o conceito de água floresta, tá? Então a gente vai aprendendo cada vez mais sobre, no grupo, né, uma amiga minha que passou. Vai mesmo, ó. Passou o nome do canal pra me assistir. Achei muito legal. Legal, pessoal? Tá bem curtinho hoje, só pra poder fazer um apanhado do que tá acontecendo aqui. Infelizmente não vai dar pra gente fazer o manejo que a gente queria fazer hoje aqui, por causa da chuva. Vamos adiar. Legal? Aqui não tem tanta pressa assim não. Isso aqui é um prazer fazer. Legal? Inscreve no meu canal o Engenheiro Anterior. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau. 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 Tchau.